Outra que eu gosto bastante, pessoal, é a Elrond, a EGLD, é outra que eu gosto bastante, não tenho ela, não vou comprar, eu não tenho mais dinheiro para ficar comprando e diversificando, eu já acho que eu estou exposto em assimetria ou suficientemente para estar satisfeito, mas a Elrond é um dos protocolos que tem apenas 3 bilhões de market caps, está na região 44, tem todo um ecossistema em construção, tem um sistema de filtragem, de desenvolvimento de aplicações descentralizadas, então não é qualquer protocolo Zé Ruela que vai conseguir ser desenvolvido na rede Elrond, eu acho bem interessante, é bem legal, dá para comprar na Binance Smart Chain, dá para comprar o contrato pela Binance Smart Chain, claro que é um contrato centralizado, obviamente, mas é um protocolo bem interessante, é um protocolo que tem uma expectativa de alta, que na minha opinião vai entrar para os top 10, talvez top 20 maiores criptomoedas e tokens que ainda não subiram, então eu acho que ela tem essa premissa de ser tipo uma terra luna da vida também, uma que também quer ser uma Ethereum Virtual Machine da vida, ou seja, uma internet blockchain de escala global, então é interessante, tem várias parcerias, já apareceu na Forbes, na Bloomberg, na Yahoo Finance, é um projeto grandioso, tem um desenvolvimento pleno, tem parceiros fodas aí, tem a Contentos por trás do negócio também, Everstake, a porrada toda aqui, também é outra, a Anchor, porra, ela tem uns parceiros interessantes aqui, tem a Orion Protocol, que também é parceira da Cardano, que também é Chainlink, a porra toda, Então, ela também é outro ecossistema aí, que pode vir muito forte, crescer ao longo do tempo, mesmo que ela não chegue no patamar de uma Cardano da vida, você tem uma simetria bem alta, porque é um token, é uma Layer 1, que eu digo, né, uma blockchain Layer 1, que pode bater 10x aí, tranquilo, tá, pode valer 10x mais do que vale hoje, basicamente é isso, tá.